O Senhor está aqui, pronto, irmão, pode fazer a introdução. E aí, Senhor? Glória a Deus! Chique demais, irmão, continua, irmão. Chique demais. Tem fagote? Tem fagote, quer ter fagote? Não tem fagote? Se vem, mostra, sim, para me ver. Tem oé? Quem que está aqui, o fagote é oé ou oé? Oé, vai junto, irmão. Dá um desfagote que pode entrar. É lá para você ver uma mão assim, ó. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Amado Jesus! Os trombones, o trombone sofreram. Deita na hora! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! É um fone, eu não acho. Venha fone! Venha para o peitozinho! Amém. 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 Amém.